Presta atenção que a bronca é braba. Você vai acompanhar a história de um comédia de apenas 20 anos de idade que é apontado pela polícia como um dos mais perigosos assaltantes que atuam no centro da capital. Pesa contra ele vários boletos em aberto como a justiça. Agora, desta vez, deu trabalho, mas ele rodou. E os detalhes você acompanha agora, porque quem traz a história é o repórter Garotinho da Praia. Garotinho, é você. Vamos ver! Nesse exato momento, chegando aqui no primeiro DP, centro da capital Terezina, mais uma condução dos homens da polícia civil. Ele, Daniel Cardoso Silva, considerado como um dos maiores assaltantes com a atuação aqui no centro da capital. Nós estamos aqui acompanhando de perto. A gente vai perguntar o que você tem a falar aqui. Está sendo conduzido por quê? Aqui, olha. O que você tem a falar, Daniel? O Daniel é suspeito de praticar vários roubos aqui no centro da cidade e na região sul de Terezina. Só que no BDP nós instauramos quatro inquéritos, em todos ele figura como suspeito. Então, nós representamos pela prisão preventiva e nessa semana foi deferido o pedido. E no dia de hoje nós o prendemos na cidade de Timon. Ele é suspeito de ser especialista em roubo na modalidade de saídinha de banco. Que é aquela modalidade em que ele aborda pessoas que ou que vão depositar ou vão sacar grandes quantias em dinheiro. Então, ele é suspeito de ter a prática de vários assaltantes. Nós temos várias vítimas deles aqui. Algumas lojas têm vídeo dele praticando roubo. Inclusive, acho que divulgaram já aí esses vídeos, certo? Então, ele é sem sombra de dúvida o maior assaltante com a atuação do centro de Terezina hoje. Inclusive, para prendê-lo foi muito difícil, certo? Nós tínhamos mandado de busca e mandado de prisão. Fomos à casa dele. Ele resistiu à prisão. Não se entregou. Resistiu assim. Ele não se entregou espontaneamente. Nós tivemos que fazer uma abordagem. No momento da prisão, ele estava portando essa arma. Ou seja, foi uma abordagem bastante perigosa. Mas o resultado é que nós conseguimos prendê-lo. Tirando de circulação o maior assaltante hoje de Terezina. Já teria sido preso outras vezes? Outras vezes? Ele já foi preso outras vezes? Ele já foi. Ele já cumpriu pena em presídio no Maranhão também por roubo. Inclusive, se eu não me engano, ele estava na condicional. Mesmo na condicional, ele praticou vários assaltos. Ele praticou um assalto. É suspeito ter praticado um assalto aqui em junho, ali em frente ao Banco do Brasil, da Barão de Urgueia, que é a área do 4DP, que inclusive tem um inquérito instaurado por ele. Na época eu era delegado do 4DP, eu que instaurei esse inquérito. Aqui no centro da cidade são várias as ocorrências em que ele figura como suspeito. Você acredita que além dele, outras pessoas também estão envolvidas? Sim. Ele participa de um grupo criminoso. Inclusive, essas pessoas também são investigadas. Mas no dia de hoje nós conseguimos prender o Daniel. Mas as investigações estão concluídas e nós temos outros mandados para cumprir. Só que nós não podemos declinar o nome agora no momento para não atrapalhar, né? Ele é residente de Timon, então, no caso? É, ele mora em Timon. É a dificuldade exatamente por isso. Porque ele mora em Timon e ele fica agora na casa da mãe, na casa da namorada, na casa de amigos. Então, por essa questão dessa migração dele de casa em casa, dificultou bastante o trabalho da polícia. O Daniel tem 21 anos. O malice estenta entre ele? Muito. E a principal característica dele é que ele não tem medo de câmera, entendeu? Ele chega e assalta e vai de cara limpa mesmo, sem máscara. Então, isso aí demonstra que ele é uma pessoa destemida, né? E que também, pelo fato dele mostrar o rosto, demonstra que ele acredita na impunidade, né? Então, isso aí facilitou bastante. Nós temos vários vídeos dele praticando assalto. Isso aí facilitou a sua captura.